Oi gente, estou iniciando aqui mais um vídeo. Vamos começar aí pedindo para vocês se inscrever quem não for inscrito. Agradeço a todos que já chegaram aí, que estão sempre acompanhando, deixando seus comentários maravilhosos aí para dar força a gente, para cada dia seguir, né, em frente com o nosso trabalho. E gente, hoje eu vou fazer aqui as tapioca, que a gente vai fazer um lanche para levar para os meninos que estão trabalhando na construção da casa de Dona Francisca, que a casa de Dona Francisca está sendo feita aí com a ajuda do repórter Matuto, né, que iniciou aí com os inscritos do canal dele, né, que é o canal Sertão Mamoeiro. E a maioria das pessoas aqui que está no canal Família Sertão Mamoeiro estão ajudando aí também, eu tenho certeza. e agradecemos a todos que estão aí ajudando, né, e agradecendo também os predeiros que iniciaram os trabalhos ontem, né, que nem vocês já viram alguns aí, acho que já viram, mas quem não conhece, o vídeo está lá, né, no canal Sertão Mamoeiro, o repórter Matuto. E a gente vai fazer hoje um lanchinho para levar para eles lá. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, gente? Felipinho está, Felipinho sempre está aqui, vem ver, dá uma olhadinha aqui na cozinha, nos trabalhos, e agradeço, pessoal, a vocês que estão aí acompanhando a gente, é, a gente fica feliz demais por tanto carinho que o pessoal tem pela gente, e a gente tem por vocês, quando a gente está fazendo um vídeo, é mesmo como se estivesse com vocês, né. Então, Fernando, eu venho aqui para mostrar, tá? Então, gente, eu vou fazer as tapioca, ó, eu faço com essa goma aqui, a gente compra sempre no mercado, e eu misturei com essa daqui, essa daqui a gente compra também no mercado, é, a gente compra o filho, né, e... Felipinho gosta de comer, gente, essas bolinhas aqui, ó, eu dei a ele, ele comeu, bem, então agora eu vou peneirar, e foi, meu amor, não me lava já. Vou iniciar aqui peneirando a goma, porque fica esses carocinhos, ó, gente, aí a gente peneira, aí fica bem fininho, vou já mostrar como é que fica. Tem gente que faz e gosta de fazer, de manchar assim na mão mesmo e faz, e a tapioca fica bem grossa, né, mas eu peneiro. Já não tem jeito, né, gente, de fazer. Então, gente, aqui, ó, já peneirada a goma, agora vamos, sim, mostrar aqui o queijo. Aqui nós tem o queijo de coalha, gente. É, aqui eu tenho essa vasilhinha aqui que a gente já rala ele, tem um negócio de coentro aqui, e ele já cai aqui, ó, todo raladinho. Aí a gente, eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Já tem algum ralado aqui, daqui a pouco a gente vai ralar mais um pouco. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho como é que o saco aqui. Eu já tô, também, gente, preparando almoço. Fernandinha tá aqui me ajudando no almoço. Eu vou ralar nesse aqui, fica mais pequeno, Fernandinha. Eu não tô podendo, assim, viajar com o Repórter Mato direto, né, que não pode sair direto os dois de casa, mas a gente sempre vai tá mostrando aí um pouquinho pra vocês o nosso dia-a-dia aqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui já dá pra... Esse aqui já fica mais grosso, nesse aqui. Nesse aqui já fica mais fino. O Repórter Mato saiu na cidade e já tá chegando aí. E a gente vai já lá deixar o lanche pros rapazes. Vou mostrar pra vocês a construção da casa da Dona Francisca hoje. Nossa, gente, a gente não pode destruir nada. Não pode desperdiçar nada, né? Então vamos lá. Tá aqui a nossa frigideirinha pra esquentar. Então, gente, que nem eu falei, eu tava aqui falando a tapioca e, olha, eu tinha ido na cidade, chegou agora, ó. Oi, gente. Um buzinho aqui. O tratamento do mato. Comprei, dá umas carinhas. Tem um pessoal vendendo lá. Comprei. Faço uma olhinha aí com corozinho pra... É. Eita. Então eu tô fazendo as tapioca pra gente ir lá. Pra levar o lanche do menino, né? Vamos, sim. Estamos trabalhando da hospedeira. Eu fui buscar umas madeiritas. E a construção tá toda na flor. Então vamos lá que os meninos estão com fome. Tudo doido pra lanchar. Eu vou fazer as tapioca e a gente vai mostrar aí pra lá, gente, viu? Vou mostrar a gente lá na construção. Daqui a pouco. Tchau. 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 Então, gente, ó. Aquela goma, aquela quantidade de goma, deu pra nós fazer 10 tapioca. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar e deixar o lanche dos meninos, tá bom? Então, gente, nós vamos lá levar o lanche pra os meninos. Lá na construção. A gente vai aqui no carro, vamos levando as crianças. O Mingó também tá aqui. Oi, gente. Não chega nada da construção. E vamos interagir a partir desse momento aqui no canal. E aí, Pedro? Tudo bem? Olha as serras e as casas. Olha o cenário, como é bonito aqui o nosso Manoel. É. Então, é com muita alegria, né, que nós estamos na frente dessa construção, lutando, resolvendo a parte burocrática, comprando material, recebendo as doações. E agora vamos interagir um pouquinho aqui. Vamos trazer aqui um cafezinho pros trabalhadores. E hoje eles estão colocando a trelícia e colocando a caixa pra fazer o enchimento com concreto, né? Então... Vamos desembarcar aqui. Vamos, Felipinho. Não, fica aqui. Vamos olhar o menino trabalhando. Vamos brincar. Então, vamos chegando aqui pra os meninos da Mingó. Isso. E aí, rapaziada. Foi eu? Chega pra cá. Vamos tomar um cafezinho? Bom dia. Bom dia. Tomar um cafezinho aqui com tapioca. Eu vou estar ali debaixo da sombra. E aí, Taté? Tudo bom? Bom. Que maravilha. Então, gente, aqui eles já estão ajeitando aqui, ó, a caixa. Aqui a gente vai colocar concreto. Vai ficar na medida mesmo. Estão indo pra ler aqui. Ajeitando. E se Deus quiser, em breve a casa da Dona Francisca vai estar pronta. E eu quero agradecer o pessoal, viu? Essa noite muita gente entrou em contato comigo. Para pegar o nome da conta, para fazer a doação. Muito obrigado, gente. Vamos interagir. Muito obrigado pelo carinho de todos. A gente saber que não está só nessa luta é muito gratificante. Muito obrigado, pessoal, que são os inscritos aí do nosso canal Sertão Mamoeira. Pronto. Agora vamos para o serviço aí. Vem tomar um cafezinho com tapioca. Olha só como está aqui, ó. Tapioca. Tapioca. Cafezinho. Acho que estou indo. Não toma café. Vem agora. Era para eu ter trazido um suco, né? Eita. Tirar um suco para a galeta, para nós, para eles misturarem aqui. E der a vizinha daqui. Vamos interagir aí, todo mundo. Cuidado, menino, para não espalhar a terra do homem. Vamos fazer, viu? Pode tomar, se quiser, tomar café. Minha senhora deve ter um pouco. Eita, aí, tem um café. Toma café. Pode ter um café. Não tem a ajuda de dezer. É o seguinte, com o que a gente mexer é melhor, né? 2, 3, 2, 3 Aqui é a cursa Fiquem à vontade aí, meninas Até eu vou já tomar um cafézinho também Mostra aqui um pouquinho, acho E aí, Cida, gostou do modelo da casa? Gostei Vai ficar muito bonito, viu? Uhum Aqui é o banheiro, né? É Ficou cumprido assim, mas a gente pode fazer a porta aqui, né? É Aqui vai ser o quarto dela, né? Isso O vaso fica lá É, que bom Mais uma construção, né? É, Tonho, vai enfrentar Se Deus quiser É, se Deus quiser Com a ajuda de Deus, primeiramente, né? Segundo o repórter Matur que enfrentou aí E vocês também E os inscritos do canal Que estão ajudando aí, né? A gente vai pegar lá o papo Um meio pra ficar certo Um meio pra ficar certo Um dois quartos mais fininho E a gente vai ficar aqui no quarto dela A porta do banheiro É melhor pra ela, né? Porque ela tem o problema, né? Delas É Aqui, daqui Já entra o quarto Um vai ver O que vai ficar aqui Ou aqui Vai ver o local melhor É Vai mostrando aí, né? E vai dar fé Deus quiser Isso Se vocês querem Essa semana que vem Eu quero trabalhar Um dois aqui Porque Eu tô tendo o T-P-P Como ajudando E É dois trevendo, né? E aí eu quero Também mexer um concretinho Pra ajudar Oi Daniel antes ajudou Oi Graças a Deus Pois é Toda ajuda será bem-vinda Aqui Os vizinhos Os amigos Os parentes Que chegarem aqui Nós vamos Vencer essa batalha Com a minha E eu acredito Que nós vamos fazer Muita casa Por esse sertão Afora Os canais dos Dos youtubers Igual Vindado Serra Talhada E de outras regiões Os pessoal também De outras cidades Do Brasil inteiro Estão construindo bastante Estão brincando Ô Joãozinho Eu tô estudando Cuidado nele É barulho É a criança brincar Não tem ela não Bota de casa Então aí o que acontece É que Muitos canais Estão fazendo Casa por aí Isso é muito bom Então Eu peço a vocês Vamos assistir os canais Dos youtubers Dos nossos irmãos Dos nossos irmãos Por esse Brasil afora Então gente Tá repercutindo bastante Graças a Deus Muita casa Sendo construída Por esse Brasil afora Aí dos nossos colegas E pra nós Isso é uma alegria Então A gente tira um tempinho Da gente Pra essa correria Tá sendo feita Essa aqui E vai ser feita Muitas por aí Se Deus quiser Se a gente fizer Duas casas no ano Daqui a dez anos A gente vai ter Vinte casas feitas Tudo Né Para as pessoas Que precisam É um pouquinho Mas é um pouquinho Do que a gente Pode fazer Que Sem pessoas Que trabalham Com o Youtube Que tem seu canal Fizer também Aí pronto Vai estar crescendo E aumentando No mundo E vai dando certo Né E Deus vai em dobro Pra nós Né Deus com certeza Deus te agrada Nessa casa aqui Pode ir deixando Seu comentário Aí gente Nessa casa aqui A gente está Entrando com A divulgação No canal E com Com o nosso trabalho De ir lá Comprar o material Pedir um desconto Eu e quem recebo As duas coisas Através da conta Da Caixa Conosco Federal Uma conta poupança E Agência 0776 Operação 013 O número da conta 49618 Dígito 0 Antônio Rufino dos Santos Aí a gente Vai deixar No primeiro comentário Aí O número da conta E é isso aí A gente sempre Vai estar mostrando Um pouquinho Aqui Né Mingó Da construção De vez em quando E se Deus quiser Vai dar certo Então gente O sonho da casa própria É o sonho de muita gente No nosso país E no mundo Muitas famílias não tem A sua casa própria Vivem pagando aluguel Aí nas grandes cidades Que tem até aquela dificuldade Maior Outros moram em favela Em barraco de tábua Né Exposto a rato A esgoto E a tanta coisa Sabemos disso Né Não é fácil Então Eu acredito Que o maior investimento Que o ser humano Pode fazer É numa casinha Numa casinha Pra morar com sua família Então Algum privado Que vai Que quer investir No ser humano Na humanidade Pode investir Em moradia E educação Né Que é As coisas muito boas Porque a pessoa Que mora Na sua casinha própria Sem pagar aluguel E sem estar Exposto A coisas A esgoto Ao sofrimento Ele tem uma Saúde melhor Fica mais animado Mais feliz Né Então é isso Que o nosso Brasil Precisa Então Por aí tem gente Que faz casa De mutirão Juntas Várias pessoas Isso é muito bonito Um dia Eu vou estudar Essa parte De mutirão De reunir Vários pedreiros Vários ajudantes Empresários E tudo Pra gente Conseguir fazer Casa pro povo Pra aquelas pessoas Que estão mais precisando Eu Eu vou estudar Essa parte Que ainda é no futuro Se Deus quiser E Eu convido todos os colegas Do YouTube do Brasil Pra fazer isso também De vez em quando Interagir Fazendo uma casinha Ajudando as pessoas Com a cesta básica Isso é bom É Uma coisa Que se não puder mostrar Do canal É melhor ainda Entendeu Tem coisa Que a gente entrega A gente não vai estar filmando Entregando Né Pra não Ah Ele quer ganhar audiência Ele tá fazendo Isso fazendo audiência Mas tem que Tem muitas coisas Que tem que mostrar Mesmo Pra o pessoal Ver que realmente Tá funcionando a coisa Mas Ele quer ganhar audiência E lógico Quer ganhar sucesso Quem é que não quer ganhar sucesso Na vida Todo mundo está em busca De sucesso Nessa vida E quem não estiver Quem não estiver Quem estiver nesse planeta E não estiver em busca Em busca de sucesso Né Ou de prosperidade E tem uma pessoa Né Sem Sem ação Então A gente tem que buscar Mesmo isso Buscar O pão de cada dia Buscar o sucesso E Interagir Então é isso É Então não podemos Cruzar os braços Então com a ajuda de Deus Vai dar tudo certo É verdade E um canal no Youtube Se você não tiver O joinha Não tiver compartilhamento Não tiver Público Não vai A pessoa vai estirar o público Então A gente vai interagindo E buscando o público E tem a parte do pessoal Também gostar né É verdade Graças a Deus A gente já tem aí É Um público Que é fiel E fã Né Oi meu amor Tá bom Então continuamos aí Pois é Vamos encerrar o vídeo Esse foi um vídeo Mais um pequeno vídeo aí E aí Toninho Baixou? Deu certo Deu certo aí Toninho Um suquinho Com tapioca Pois é E Vamos agradecer A todos que estão Acompanhando o canal aí Deixem um joinha Compartem os nossos vídeos Aí Se despedir aí Do pessoal Alô pessoal Um abraço a todos aí Gente Tá aqui Se Deus quiser Semana que vem A gente vai mexer Muitos concretos Por aqui Mas Se Deus quiser Viu Não é só de fachada Não Ele vai ajudar Aqui Vai vir Ajudar E Cida vai estar aqui Viu Filmando Vou Vocês podem Continuar deixando o joinha Que Cida vai estar aqui Baixando Cida E você tem que fazer uma visita Para a Francisca também É Eu vou lá Nós vamos visitar ela Não hoje Mas outra hora Amanhã depois Eu vou botar ela no carro E vou trazer para mostrar para ela Pronto é Para o pessoal Tem algumas pessoas Que ainda não conhecem ela Vai conhecer né É verdade Dona Francisca Isso Muito bem Dona da casa aqui Deus quiser Logo logo ela vai estar aqui Deus quiser Pois é gente Tchau tchau Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente